Bom dia a todos, hoje estamos no Gavião para o Rai da Ferraria, esta vai ser a nossa estrutura que vamos usar durante estes 3 dias aqui no Gavião, é aqui que fazemos assistência e que é o centro e a base de toda a corrida para o time Biaquiprata e vou-vos fazer uma visita guiada no que é que é a nossa estrutura, para começar vamos começar aqui na zona de estar dos pilotos, é uma tenda onde temos tipo comes e bebes e que os pilotos podem equipar e deixar todas as suas coisas com ar condicionado da Jocel, aqui é a minha zona de trabalho para imprimir as coisas todas, classificações, listas descritos, depois passamos à zona mais propriamente dita mecânica, aqui é onde os nossos mecânicos fazem assistência às motas no final de cada dia, onde se troca os pneus, revisiona-se tudo para que não falte nada e que as motas estejam todas impecáveis para os nossos pilotos. Temos também aqui uma zona que é mais para onde os mecânicos guardam as ferramentas e os pneus e coisas que não são tão necessárias que podem estar logo à mão e claro que aqui também podemos ver as nossas marcas que nós usamos, os óleos, Motul, as ferramentas Top Tool, aqui já temos algumas motas que são as motas suplentes para a prova que trazemos sempre sempre motas suplentes para que não haja falta de nenhuma peça, depois se formos mais aqui podemos ver o nosso caminhão de assistência, onde tem todo o material, as coisas todas e lá ao fundo podemos ver as motas de corridas que estão prontas para ir para o parque fechado e fazer as verificações, mais isso será em Abrantes mais tarde. Tentamos ter as coisas o mais cuidado possíveis para que não falhe nada para os nossos pilotos e aqui fica um bocadinho o que é que é a nossa estrutura e a maneira como trabalhamos, tentamos fazer mais e melhor cada ano e sigam-nos que vamos durante todo o fim de semana pôr muitas coisas para vocês seguirem a nossa prova aqui no Gavião.